Você está bem que em um lugar fechado, tem que ter uma torre na terceira, todos os seus sentidos são amplificados. As vezes o avião só dá um negocinho, e você sente que parece que o bagulho está louco, mas na verdade ele só fez assim, ó. É, na noite então, cara, nossa. Aqui, Galaxy Alan. Nossa, o cara está mais escondido que... Peraí, esse é o meu? Não é o meu. O bala pegou o meu. Você pegou o do Galaxy, mano. Valeu. Mas é, mano, o avião é muito... Vamos lá no apartamento então, mano. Vamos. Ó, cuidado com as moita aí, mano. Cuidado na hora de passar nas moita aí, pode ter cultista, mano. Quero? Não, está zoando. Não, está melhor ver sem negócio do que com negócio, mano. É sério? Você está louco. O que vocês precisam de item aí? Fala para mim. Eu preciso ir naquele... Fazer minha missão ali. Lembra? Aquela aqui. Até hoje eu não consegui. Não. Eu preciso ir no quarto de 114. Quem está precisando? A pastinha. A pastinha. Eu preciso abrir o caminhão, mano. Eu preciso abrir o caminhão. Eu tenho a chave. Do caminho, tudo do caminho, tudo do caminho. Tudo do caminho, é safe, safe. É passar aqui primeiro, depois... Ô, vou matar o Skev Sniper, tá? Vou matar o Skev Sniper. Mata lá, mata lá. Bora passar aqui primeiro então. Nossa senhora, pá. É, eu vi que você vai matar mesmo. Matou mesmo, cara. Vamos para o apartamento, gente. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém ficou na frente do tiro. Pô, foi quase, galera. Tem que ir para o batinha. De mozão, tá, mano? Tomar uma bala, ó. Em 3, 2, 1. Mano! Foi, Calango. Calango, você perdeu. Opa, eu ouvi vozes. Eu ouvi vozes, gente. Eu juro. Alguém falou, Calango? Não, eu não. O Calango, ele falou algo e mutou, mano. O Calango está com vocês? Ele falou, mano... Você contou 3, 2, 1. Aí, na hora que você fez o... Aí, ele fez o sonzinho de sub. Ah, mano. Eu tenho que entrar no dormitório 100, 100, 100, 100. 114. Vai na fé, Fars. É aqui, 114 é aqui. Eu vou lá matar o boss, mano. Com todo o respeito. Vou morrer para ele. Tem gente, tem gente, tem gente. Tem gente no prédio de dois andares, no primeiro andar. Entrou. É o Skev, mano. Entrou. Matou? Quem atirou? Tem mesmo? Quem deu o tiro? Quem deu o tiro? Eu não. Eu estou no segundo andar, dentro, mirando na escada. Eu também, eu também. Eu dei um tiro, matando, tentando matar ele quando ele entrou, mano. É o Skev, caralho. Ah, você que deu um tiro? Mano, eu achei que alguém tinha atirado em mim, velho. Calma, não tem ninguém no primeiro andar, certo? Não, no térreo, não. A gente está no segundo. Eu estou fora. Entra pela janela aí comigo, caralho. Fala, eu vou fechar a porta aqui atrás, tá? Fecha, fecha, fecha. Fechado, fechado. Ah, tem que pular no lixo aqui. Tem que precisar... Ah. Preciso matar a Skev? Está na esquerda. Não fechou nada. Eu preciso matar mais sete Skevs aqui. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Eu estou indo, eu estou indo. Se exploda. Eu estou avançando, você não mandaram. Ai, caralho, que susto, porra, maluco. Matou? Eu não sei se eu matei não, mano. Ele me deu uma na cabeça aqui e deixou desmorteada. Mas é Skev ou é Flayer? Skev. E tira esse, quem está quebrando a luz? Quem quebrou a luz? Morreu, morreu, morreu. Eu quebrei a luz porque eu não estava enxergando nada, mano. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Estou abrindo 114 aqui para a toala. Cadê? Embaixo, é, né? Ah. Cadê o 114 para tu? Hum, bola branca. Caraca, mano. Cadê o 114, Paulo? Está aberto aqui. Eu estou dentro. É aí o 114? Caralho, mano, eu estou cego dos olhos. Caralho, não é aqui, não. Em cima do cofre tem uma maleta. Achei que era embaixo da... Quem está embaixo? Quem? Eu, todos nós, que é você? Não, não, eu estou no segundo. Estou no segundo lá. Mano, eu vou matar quem está no primeiro. Caralho, não. A gente está falando que é nosso, caralho, porra. Estou perguntando se é você, você não fala? Sou eu, mano, mas é porque você está peladinho. Achei que estava todo mundo meio full loot, mano. Não, onde que eu estou pelado, mano? Eu estou mó bonito. Não que pelado seja feio, né? Obviamente. Ai, mano, esse ano é um comediante. Olha o que eu tenho que ouvir, mano. Quem que estava querendo em meleia crótons, mano? Eu preciso, eu também preciso. Ah, mano, e agora? Ah, uma pedra para a cortesoura. O Galaxy falou primeiro, mano. O Galaxy falou primeiro. Vamos pro de três, vamos pro de três, pegar o... Peguei a chave. Que chave? Peguei a chave da Intercon, mano. Nossa, mano. Vamos embora, vamos embora pro praio de três andares. Peguei aqui dentro da roupinha aqui. Eu escolhi o padrão, caralho, mas não era padrão aquilo não, né? Você está ligado? Quem está lá no... Que isso? Quem ganhou o tiro? Carro? No carro. Tem gente, tem gente, tem gente, tem gente. Não, sou eu, sou eu, sou eu, sou o Galaxy. Galaxy, sou eu! Galaxy! Quem que é quem? Quem que é quem? Vocês estão de sacanagem comigo. Eu morri. E o Galo, mano? Galaxy, sou eu, sou eu, sou eu. Eu estou no segundo, eu entrei no segundo andar. Entrei no segundo andar do de três. Do de três, eu estou no de três, tá? E no de dois, e no de dois. Quem está no prédio de dois andares? Eu, eu, e tem gente aqui. Mata, Galaxy, Malax. O Galo morreu para onde? Eu morri na... Não, o Galaxy morreu na frente do prédio de dois andares. Ainda atrás de um carro. Onde você está? Quem está no prédio de dois, onde? Eu, tem gente aqui comigo. Você está no quartinho, Galaxy? Eu estou numa janela, eu estou no quarto, dentro de um quarto. Tá, tá, ele está na sua esquerda, Galaxy. Tem um cara aqui comigo. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vou subir no terceiro, para que se exploda, para ajudar o Galaxy. Quem está no prédio de três comigo? Ei, Wallace, estou no terceiro andar. Porra, você não responde, meu louco. Meu querido, eu falei três vezes, mano, que eu vou subir no terceiro andar do prédio, mano. Não, você falou... É. Gente, o que está acontecendo? Você pode falar que você vai subir no prédio. Não quer dizer que você está dentro do prédio. Pense nisso. Pô, eu acho que tinha dois. Matei um player, matei um player. Tinha um atrás do carro das granadas e outro do lado do... Matei um player no de três. Matei um player no de três, estou me curando. Tem dois caras aqui comigo no prédio. Beleza. Não vai, Galaxy. Eu não sei onde você está, Galaxy. É, que essa é a pergunta. Um de dois andares. E tem um cara tentando pular a janela aqui. Ele está na cozinha, na cozinha aqui de dois andares. Ele está embaixo, então. Você que está em cima? Você que está em cima? Está, mas calma, tem muita gente aqui. Matei um, Galaxy, eu acho. Tem mais outro. Matou, Galaxy? Matei, matei os dois, matei os dois. Nice. Eu matei um, eu matei um deles. Ok, ok, calma. Cara, eu não sabia se era o Galaxy ou se não era, eu não atirei. Eu estou aqui dentro, eu estou aqui dentro. Eu estou aqui, na janela. Eu vi, eu vi você, eu vi você. Eu só não sabia quem era. Ô, Calango, eu te matei, Calango? Não. Não, foi o Yui Solo que me matou, mano. Então, espera aí. Ele estava andando dois mais vivo. Eu matei o Rafael e o Yann. Se eu não matei o Calango, então tinha mais alguém no meio do parquinho ali. Era eu, caramba. Gritei a... Não, além de você, além de você, Fal. Tinha alguém dentro do parquinho, né? Então, eu não matei o Calango. Ok, é. Vocês passaram por um cara, vocês passaram... Vocês passaram por um cara. Só tinha visto eu dentro do parquinho, mano. Tá, eu vou lutear esses caras aqui. Os caras erram o colete. Eu matei um aí, hein, Galaxy. Deixa eu lutear ele, mano. Alan? Deixa, deixa, deixa. Eu estou no segundo andar. Do prédio? Eu estou descendo aí, está me ouvindo? Eu vi o cara primeiro, mano. Pega isso aqui, ó. Cadê tu, Alan? Eu achei que era um de nós, mano. Aqui, 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 aqui. Pega isso aqui, vai te melhorar. Vai melhorar a tua visão. Por que você está me dando esse? É, o cara estava com isso? Estava, é. Matei ele. Para você melhorar teu jogo, mano. Para ficar mais fácil de jogar. Caralho! Esse é bom, hein? Calango, eu levo teu loot, tá? Nossa, eu tenho uma visão 360, cara. Alguém quer os dois tuchonca de missão? Eu já completei já, mano. Calango, eu levo teu loot para tu, tá? Para você não ficar sem loot. Eu aceito tuchonca, mano. Eu estou levando para ti, então. Ah, o Calango mutou, mano. Eu achei que eu tivesse matado o Calango, cara. Porque ele estava, tinha gente no parquinho. É tipo assim, eu vi um cara no par... Galaxy, Alan. Matei, matei. Mano, de onde esse tiozão veio? Meu coração parou, velho, por 4 segundos, mano. Era player? Horrível. Não, era esquema, mano. Assustou muito. Ô, por um acaso, o lobby de vocês é o MW... O X... Não, é MT e quê? Ai, foi muito ruim. Calango, Calango. Eu vou levar teu loot, tá? Para você não ficar sem loot bom na próxima. Obrigadão, Faw. Eu falo, posso só pegar a mochila do cara, Faw? Pode. Não tem nada de bom, mano. Quem tá atirando, quem tirou, quem tá atirando em mim? Tem alguém atirando no... É o Alan, mano, te trolando. Eu não tô trolando ninguém, cara. Eu não atirei, tô quebrando o grito pelo... Tô chegando, Galaxy. Sou eu chegando, Galaxy. Tá, beleza, beleza, beleza. Eu tô na cozinha aqui. Tinha três cara, Galaxy. O que que tá correndo? Eram dois, eram dois, eram dois. Eu matei esse, é. É alguém no prédio de três andares? Parei, tô parado. Não, não, não. Não, a gente tá no de dois, a gente tá no de dois. Nossa, olha os odios do cara, Fawzão. O cara tava pesado. Sabe demais. M4, tô nada, save, viu? Tô, tô agora... O bolete é bom, mano, classe 6. Nossa, mano, nesse capacete, cara. O bom do Calango tá aqui porque ele... Ele que é o atarado agora. O seu. Aí ele não... Calango, tava no seguro o seu rig? Tava. Tava? Demorou, demorou. Pior que eu mais só tenho que fazer esse mapa aqui, mano. Mano, pior que eu matava ele se eu soubesse que era inimigo, mano. Fiquei com medo de ser um de nós, mano. Não, mano. Eu só tenho que... Na construção, achar aquela carga de novo, mano. Ô, Fawzão, sabe por que que eu te atirei? Porque você viu eu no terceiro andar e tu achou que eu tinha matado o Calango. Não, não, eu vi... Eu vi... Eu vi um cara no parquinho e você dentro do três andares. Eu não tinha esperado que você tava no três andares. É, tava eu... Eu atirei no cara no parquinho. Mas o Calango falou que não morreu pra mim? Então, não era o Calango. Mano, a sua comunicação tá muito ruim, pelo amor de Deus, mano. Um atirando no cara, outro gritando que era ele, mas não era. Outro falando que atirou em uno, mas não era. O Galaxy tava atirando em mim, sim, cara. Aí ele não parava. Não, não ia atirar nada. Sorte que o Galaxy errou tudo, mano. Pior que foi sorte mesmo, mano. As balas vindo, velho, eu chorando de tristeza, velho. Eu senti a morte no meu pé, mano. Você vai pegar a M4 do cara? Vou, vou. Tô arrumando o dia. Que lindo. Você gosta de ver dia clareando assim nos jogos, não é, mano? Não, no Tarkov em específico eu acho muito da hora, mano. Porque se entrar numa raid... Pega essa granada aí pra você ir. Gente, eu tô parado aqui esperando vocês, eu não sei onde vocês estão. Eu tô no mesmo andar, eu tô meijado daqui a pouco. Ah, o Galaxy, eu vou colocar no bolso do cara o Emeleia, tá? Pra você pegar. Tiro? Quem que deu esse tiro? Não foi a gente, não foi a gente. Ai, achei um diário. O diário de Dariela, sempre fino, montando um canso de viagem... Correndo? Eu corri, mas parei. Tá. Hidratação de vocês, tá como aí? Ninguém. Ninguém não é, porque tem alguém. Da gente, ninguém da gente. Não, não, não. É aqui mesmo o live do careca. Caiu, Jordan, obrigado pelos 19 meses. E aqui é a live do careca, olha. Eu não sei, não sei se é aqui, mano. Eu sei que eu não sou careca. Quem tem que ouvir alguém pra falar a verdade? O cara tá parado. Pulou, quem pulou? Quem pulou? Eu ouvi alguém pulando. Eu pulei, eu! Nossa, mas deu pra ouvir daqui, ó. Eu ouvi? Você não ouviu? Não. É, agora que você tá fazendo eu não limpar o ouvido aí, mano. E aí, gente? Cadê vocês, mano? Tá ficando de dia já, mano. Alguém quer um diário? Vamos ver se eu for, mano. Vamos no corpo do calango. Eu já passei, já peguei o loot do calango. Opa! E esse tiro? Foi em mim, e isso? Eu tô preso na cama! Bora, pronto, terminei. Tá, a gente tá indo pro de três andares, mano. Você pegou o MLA e a Galaxy? Peguei, peguei. Formelete! Vamos embora então, né? Pro calango já poder jogar pra gente. Eu preciso pegar o negócio ali naquele lugar. Eu preciso ir no Golden Ziba, eu preciso ir no Golden Ziba também. Tô vendo dois caras aqui correndo na minha frente. A gente, a gente, a gente, a gente. Eu sei, era um pé. Eu nem ia falar que era... Eu atirei um cara aqui, ó. É o calango esse. Então, eu dei assistência então, mano. Filo da puta! Caraca, Galaxy. É que veio nós três. Saiu nós três pro prédio de três andares. O Galaxy ficou. Pera, 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 pera. Tira, eu tiro aqui, mano. Esse tiro foi aqui no prédio, mano. Não foi não, velho. Tá louco? Caramba, a gente tá nos três andares. Vou pegar meu item. Eu tô no segundo andar, eu tô no segundo andar. Onde vocês estão? Terceiro andar. Terceiro, terceiro, terceiro. Eu vou subir aí. Vocês já subiram? Por onde vocês entraram? Ai, caralho! Entramos pelo meio. Estamos no terceiro andar, é. Tô subindo aí, hein? Tique-brique, Ivo-dunque. Tem Skab, cuidado. Aonde tem Skab? Eu ouvi ele falando. Tique-brique, Ivo-dunque. Galaxy, você que tá andando? Tô, parei, parei, parei. Ah, trollar, mano. Ai, cacilda, velho. Pana, pelo amor de Deus, tocho, mano. Você tá louco, cara? Tá tranquilo, mano. Devia ter feito isso... Tique-brique, mano. O Fal tá com a visão privilegiada, né, mano? Tá ouvindo longe, velho. Mano, e se eu falar pra vocês que foi prank, velho? Granada! Gente, vou quebrar... Granada, granada! Caralho, foi granada mesmo. Veio de onde? De fora, de fora embaixo, mano. Falei que o tiro foi aqui. Os cultistas ficam dentro dos arbustos, Fal. Eu nunca achei, mano, um deles. Não sei. Quem deu tiro? Fui, eu queria desistir a luz, mas não consegui. Eu tô no quartinho aqui, mano, no terceiro andar. Vou quebrar o vidro. Errei. Quebrar o vidro. Ai, que susto, caramba. Nossa, meu Deus. Caralho, cê é louco, tio! Granada? Essa falhou. Essa aí não estourou. Caraca, Mavis, tá... Eu tô num quartinho, no terceiro andar. Cê tá onde, Alan? Terceiro andar, do lado do Galaxy. Eu tô na frente do 304. Deve estar no 305. Ah, claro que eu sei, claramente. Quem pulou? Quem pulou? Galaxy, Galaxy. Eu não quero morrer, cara. Não, tem player aqui. Quem tá andando feito louco? Eu tô andando feito louco porque eu sou maluco. Cê tá no terceiro? Terceiro, Fal. Terceiro, terceiro. Nossa, que estranho, porque pra mim o som parecia que tava vindo de baixo. Pulou? Eu. Não ouvi, não ouvi, não ouvi. Eu, 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 eu. E se não faz silêncio, como é que a gente vai ouvir os caras? Cê acha que os caras tão fazendo barulho, Fal? Tem que ser muito idiota pra ficar fazendo barulho nesse jogo. Verdade. Pô, quando fica de dia, os cutistas some, mano? Não faço ideia, Calão. Eles queimam no sol, mano. Hahaha! É zumbi, mano. É vampiro, tá falso. Vampiro, não zumbi. Você jogou Minecraft, mano, pra ficar falando que zumbi não pega fogo? Pega fogo sim, viu? Caralho, você me refutou. Parabéns, mano. A gente tava falando da vida real, né? É, prédio de dois andares. Prédio de dois andares entrou. Acabou de entrar? Não sei se tá descendo. Olha só, o diretor tá entrando. Passou pra esquerda. Em cima? Embaixo. A gente vai esperar clarear, a gente vai embora. Se a gente for embora, a gente tem que sair pelo terceiro andar aí e meter o pé pra extração. Se a gente for ficar aqui, a gente campera. Tá ficando de dia, né, mano? Verdade. Vambora, vamos meter o pé. Vamos meter o pé. O riozinho vai passar com o ônibus escolar. Vamos, vamos meter o pé, mano. Vamos meter o pé? Vamos. Quer ver se o Uber tá aberto? Quer ver se o Uber tá aberto? Mano, tem cara aqui. Acho que não é uma boa extrair no Uber, não, velho. É melhor meter o pé daqui, tá ligado? Dessa região. Eu também acho. Vamos. Vamos lá, não vai. Vamos lá, não vai. Foi, cara. Abre a porta. Nada, só... Ah, susto. Vamos embora, tem que sair rápido. Vamos embora, vamos embora. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Tchau, tchau. Nossa, cadê? Morri atrás do bagulho aí, mano, no meio da floresta amazônica, mano. Por que que eu tive que morrer? Alon, só dei, Alon, só dei, Alon, só dei, só dei. Matei, 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 matei. Mano, o cara era muito bom, né? Acertou três tirão, velho. Eu granadei, eu granadei. Eu matei o tiozão que tava camperando aqui. Adivinha quem, mano? Adivinha quem era, velho? Caramba, no Sculptor 60% in! Mas adivinha quem que era, velho? Quem que era? Rei do Kuduro. Ah. Não. Mentira, mano. Ah, mano. Tem que esconder a tela, cara. Eu falei, mano. Óbvio que o Rei do Kuduro ia matar a gente. Ele estaria logo ali onde a gente tava. Esconde meus itens aí, mano, por favor. Eu tô com uma mochila bem grande, Alon. Dá pra você esconder o teu, pegar o dos caras lá. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ghost, esse cara é ghost. Esse cara é chato pra caramba, velho. O cara não tinha nada. Você morreu ou o Galaxy, não, né? Não, não. Você que tá na madeira? Você que tá na metal? É, não. Esse cara é ghost, mano. Morreram, mano. Calma aí, calma aí. Deixa eu esconder os itens do Galaxy. Ó, deixa eu só falar uma coisa. Não, era player, mano. Era o Rei do Kuduro. Era player, era. Ó, a minha arma é a AK-74M, que tá na principal. A arma do calango... A arma do calango está... Matei o Kevin, matei o Kevin. A arma do calango está na mochila. É uma RPK. Tá. O capacete e o fone dele também tá aí. Alon, tem um slot aqui, cara. Se é que eu levo alguma coisa, eu também posso levar. O resto é tudo dos caras. Não, eu vou... Colete e tudo. A mochila, você quer que eu drope os bagulho? Alon, pode dropar minha arma, pode dropar... A mochila você pode usar. E o resto do calango é melhor levar porque ele não tem, né? Do calango, você quer que leva? Então eu vou dropar M4. Não, M4... E aí, Costacinho, tudo bem? Como é que você tá, mano? Os contactos que você tá levando aqui é de quem, mano? Os contactos... Um é do calango, o resto você pode levar. O contacto não precisa trazer, eu acho que eu tenho. O Night Vision que tá na minha cabeça é meu mesmo. O resto é dos caras que a gente matou. Ah, mano, eu não achei cultista não, velho. Eu vim aqui procurar. Ô, galera, dá o cover aqui. Mano, esses itens do Falk tá bugando minha mente. Calma aí, mano. Então eu vou salvar a arma do Falk. Eu vou salvar a arma do Falk primeiro. Ô, Falk, posso pegar teu BlackRock ou você quer que salva? Não é meu esse BlackRock. Ah, então eu vou levar. Ó, presta atenção. O que é meu, Alan? O que é meu? Capacete com Night Vision é meu. Ah, eu vou salvar. Está na minha cabeça. A minha arma, a K-74A está na minha cabeça. A minha munição é Eagle Nick BS. Então vale a pena você tirar do paint pra procurar dar pra você mesmo, se você quiser. Não, não precisa. Tá bom? Calma, eu vou salvar tua arma. Tá de dia já nessa forma. Salvei tua arma. A do Kalanga é pra levar ou não? Leva, leva. Eu posso levar, Alan. Leva a do Kalanga aqui, então. Leva, leva. O resto você pode levar tudo, mano. Vou dropar aqui, ó. Eu vou no banheiro, já volto. É do Kalanga. Beleza? Só isso que era meu, mano. Pra dropar. Pode dropar. A mochila você pode usar. É a minha, mas pode usar. Tá, vou dropar teu capacete. Dropei teu capacete. SM4 era de quem? Era do cara? É do cara. Três tiros, cara. Acerteiros no meu peito, mano. Três tiros no meu peito. Você viu? Nossa, tá super dia já, na real. Ele acertou o primeiro tiro no Galaxe. Depois acertou o segundo em mim. Ah, falso. Salvei tua arma. Você pegou o colete do falso, bagulho? Peguei, peguei. O colete não é meu. O colete não é meu. É, o colete é do cara. O colete é do cara. Tá, então eu vou pegar o colete. Ah, não. Você droppou. Você pegou. Tá, deixa. Peguei, peguei. Tá, cadê o outro cara que eu matei? O que é? Peguei alguma coisa. Não, não tem mais nada. Pode pegar, se você quiser, mano. Peguei alguma coisa. Ah, é o meu colete. É real que eu não tenho mais onde carrega nada. Eu morri, mano. O cara me matou, mano. Pô, ele tava de 12, mano. Só que era uma 12 de 3 balas. Tá, vamos. Bora. Era uma 12 de 3 balas? Era uma 12 de 3 balas. E ele vai ser... Nossa, mano. Eu morri na terceira bala dele. Ah, a mochila não tem nada, mano. Nossa, a mochila não tá no seguro? Fica dentro dela, mano. Eu não vou pegar a saga, não. Vambora. Cadê você, Galo? Tô deitado no mato aqui. Bora. Tchau. Pô, a gente vai ter que esconder tela, mano. Ainda mais quando a gente for escolher em a noite algum mapa. A noite é muito mais fácil dos caras da GUSH. Ele tava atrás do... Tô dentro da árvore. Atrás de uma cama ali, sei lá. Cara, eu atirei nele. Eu atirei nele ainda, mas... Não... Não matei, tipo... Me deu dois tirão, me machucou demais, velho. Eu não consigo curar a Galaxi. Eu tô muito pesado. Calma, espera. Espera, sim. Eu tô deitado aqui. Não consigo curar, não. Eu não consigo... Olha o meu dinheiro descendo, mano. Eu tô muito triste, velho. E aí, pegou tudo? Pegamos, pegamos. Mudar a bind da mira. Perdi a M4. Perdi a M4, é. Não, mas você tá... Ah, mano, esse M4 tá vindo, mano. Não, agora é... Estação tá aberta, está aberta. Vem, vem, vem. Agora é tua, né, mano? Eu morri. Essa mochila de volta, eu levo, mano. Não, mochila eu aceito, né? Eu só tenho essa. Eu levo, eu levo, eu levo, eu levo. Queria mesmo assim, igual o Nick, mano. Não sei se você tirou do pente. Cara, eu trouxe os pente, eu posso te levar. Qual que é o seu pente? O de 60? É. Posso levar, posso levar. Tá aqui comigo. Eu não... Eu não tirei nada, mano. Só peguei as coisas e trouxe. Eu levo pra você. A mochila, o pente, eu drogo. Eu drogo o pente ou a arma, tá? Beleza, eu levo a arma assim, pente. Mano, essa arminha que eu tô fazendo tá muito boa, velho. Feliz, Faw? Poxa, carangão. Você fez seguro dos teus itens, carangão? O pessoal drogou, viu? Não, eu levei, eu levei, eu levei, eu levei. Valeu, galera. Ah, caralho. Vou até esquecer uma janta lá em homenagem a vocês, mano. Ô, mas eu vou dar uma saída aqui, gente. Ué? E você tem um calanco? Eu só peguei, eu só peguei a arma dele. Ele não quer devolver? Ah, mano. Demorou, vai lá então, ó. Galax, você vai jantar, mano. Jantar. Vou dar uma saída, eu vou dar uma saída. Ah, Galax, para, né? Para, né? Para, né? Eu vou esquentar minha janta, mano. É? Eu não tenho vergonha na sua cara, não? Não tenho vergonha na sua cara, não, mano? Agora ele vai jantar. Vou jantar e depois devolvo a arma. Ai, mano. Então, ó. Nossa, eu tenho capacete por umas 5 raids. É um fetch? É, é um fetch emitei areia. Mas o outro que eu peguei que dropei era um fetch também. Era o teu, eu acho. Não, o que estava na cabeça era o meu. O que estava na mochila era do cara. Então, então era do cara. Mas é. Era um paint de 60 e 2 de 30, mano. Só tem um de 30 comigo. Vê se tem BS nela. Acho que era esse. BT. Ah, eu não lembro agora se tinha BT ou BS no de 30. E um está meia bomba. Um está BT e igual Nick, mano. Meia bomba, meia bomba. É, esse aí era o meu, então. Meu Deus, calma. Tem muito item para eu pensar aqui, mano. Tem um cara com esse M4. Vai, M4. M4. Depois eu devolvo a arma. Depois eu volto. É, mano. Por que não dá para eu roubar o Brigade Johnson? Ah, que da hora que você voltar, eu não vou estar aqui. É, Galaxy. Ah, mas... Você entende isso? Você entende isso? Galaxy, tira e proveito da minha arma, mano. Cria ela como se fosse sua filha. Não, vai ficar guardadinho ali. Depois a gente devolve. Mas a gente nunca mais vai se ver, mano. Eu vou desinstalar depois de ver. Ah, é um problema mesmo. Eu lembro da vez que o Galaxy falou isso, eu perdi minha Vector, mano. Pô, eu recebi uma chave, mano. Pô, a chave FBAO abre o quê, hein? É boa essa chave, hein? É alguma coisa da reserva, não? Você recebeu? Por que eu ganhei ela, mano? Você está assistindo live com drops, mano. Ah, então a minha live está dropando. Entendi. Ok. Toda live está dropando hoje. É o último dia. The last one. The last day, Brazil. The last drop day. Não, mas eu vou precisar comer, mano. Eu vou comer? Eu tenho um Emelia. Comi. Bom, e aí? Ai, eu preciso mijar. Ai, eu vou mijar as calças. Meu Deus. Bebi muito café. Vai soltar um peidinho com o Cardo. Oi, Bia. Tudo bem? Como é que você está? Quanto tempo que eu não te via, Bia. Faz mais de quatro anos, mano. Eu não te via mais. Na minha calça. Eu preciso fazer um xixizinho. É, galerinha do Mano, está a situação terrível. Eu vou esquentar uma janta para mim, mano. Já volto. Vai, não. Não vai. A bola pata é boa? Eu vou, mano. A bola pata é boa, chat? Pô, é minha mozinha. Está dando bala, viu? Falar para vocês. Você matou o cara de mozinha? Matei. Sem mira ainda, mano. No scope. Dei um 360. Mano, o cara me deu dois tiros certeiros por trás da árvore, mano. Eu fiquei, tipo... Sem entender. Não, e eu rajando a árvore, tá ligado? Ele me deu dois tiros certeiros com aquela shotgun demoníaca lá. Pau, vou levar seus dois pentes, que é a única coisa que eu estou comigo. E só a mochila. Demorou, meu amigão. Você quer que eu leve uma mochila para ser grandona, mano? Como recompensa? Pô. Ah, mano. Se quiser, eu aceito. Eu levo, eu levo, eu levo, eu levo. Não vou reclamar, né? Vou seguir com a minha mozinha que está dando bom, mano. Desculpa, eu tenho minhas missões. Eu não acredito... Ah, mas veja pelo lado bom, mano. Você conseguiu sair vivo, velho. Pau, eu estava falando nisso agora. Você acredita? Eu cancelei. Finalmente ele conseguiu sair vivo, né, mano? Agora eu tenho que matar esse Kevin na custom, mano. Mano, eu preciso comprar uma cura. Vou levar um effect mesmo. Nossa, agora eu tenho missão para umas cinco famílias, mano. Meu Deus, mano. Essa missão era do mano aqui e eu entreguei para ela? Ah, eu já tinha mostrado. Saudade do meu VIP, né? Coffee, coffee. Levia, então, né? As regras mudaram. As regras mudaram agora. Os VIPs estão cada vez mais difíceis de se conquistar. Até um dia que nós não teremos mais nenhum VIP, mano. Todos serão iguais. Então tá bom. Então é isso aí, vai mijar. Não, pera, eu tô indo aí. Espera aí. Espera aí. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Voltei, mano. Alô? 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 Boa tarde. Bom. Nossa. Nossa, né, Calango. Pois é. O que ela pediu? Não sei, mano. Carne. Arroz, feijão. Uma carne. E é isso. Doido. Doido, né? Não é doido? Eu acho impressionante. Eu acho muito louco também. Voltei. Voltei. Eu não tenho arma, velho. Calango, faz o seguinte. Vou levar uma 12 pra você silenciada com a melhor munição do jogo. Então eu pego. É, tá vendo? Ô, o Gunnar fala mal de mim. Pode levar mesmo? Levo, leva. Não tenho dúvida, mano. Você quer que eu leve o que? Bala? Não, já tô levando bala suficiente. Com mira silenciada, hein? Olha pra você ver o nível de amor que eu tenho, mano. Ô, Paulo. Oi. Nada, esqueci o que eu ia falar pra falar a verdade. Você tá levando um pente de 60 mil, né, Alan? Vou levar só a munição extra. Um pente de 60 e um pente de 30. Só que o pente de 60 tá com 51 bala, viu? Só pra avisar. Não, tranquilo, então. Tô tranquilo. Tô pronto. Você tá levando a mochilinha pra mim, ou não? Tô. Tá bom. Eu tô levando a tua também. Eu arrumo isso, mano. Qual... Ah, não fala mapa não, mano. Vamos... Falar no grupo.